Será que o Mavic Pro ainda vale a pena em 2022? É isso que a gente vai ver nesse vídeo. Vamos lá! Fala galera, tudo bem com vocês? Vitor Troiak aqui. E galera, no vídeo de hoje eu quero fazer algumas considerações pra gente ver se ainda vale a pena ter um Mavic Pro em 2022. Vamos lá! Cara, lembrando, esse daqui é o Mavic Pro 1, aquele que foi lançado em 2016. É 2016, já tem alguns anos que ele foi lançado. E eu continuo com ele, comprei ele em 2017, um ano depois do lançamento, e eu tô com ele até hoje. Mas antes de eu fazer essas considerações, já considera se inscrever aqui no canal, deixa um like, que as primeiras considerações que eu quero fazer desse drone são as seguintes, eu tenho ele há mais de 5 anos, ou seja, ele tá comigo há muito tempo e ele nunca deu nenhum problema. Até hoje, o único problema que eu tenho com ele, que eu já tive, são as baterias. Isso acontece com todos os drones. As baterias podem acabar estufando ou acabar o tempo de vida, né? Isso é uma coisa normal e natural de se acontecer com qualquer tipo de bateria. Por exemplo, pode acontecer com a bateria do seu celular. Todas elas têm um tempo de vida. Mas tirando isso, eu já bati com ele uma vez, infelizmente. Mas foi de uma altura bem baixinha, então só quebrou uma hélice. Foi bem rápido, bem fácil de repor. Então não tive mais nenhum problema com ele. E ainda considerando essas imagens, eu acho que ainda vale muito a pena ter um drone desse, porque ele é considerado profissional. Além de todos os outros drones, ele ainda é considerado um drone profissional. Então, entrando para alguns aspectos dele, comparado com os drones de hoje, ele ainda tem alguns aspectos bem relevantes, bastante relevantes, que são considerados muito bons até hoje, tanto para vídeo quanto para foto. Então vamos lá para esses aspectos. Bom, primeiro, é o tempo de voo dele, 27 minutos. É a autonomia indicada pelo fabricante. Então, ou seja, é bastante tempo. A maioria dos drones voam aí entre 27 e 33 minutos. Tirando o último drone que eles lançaram, que eu disse, é a Mini 3 Pro, né? Que é um dos drones que eu estou vendo aí, que eu estou pensando em trocar o meu. Mas ainda a gente tem que levar algumas considerações em conta. Bom, e como eu já falei com vocês, a durabilidade dele é incrível, né? Eu estou com ele há seis anos e até hoje não tive nenhum problema, nunca tive que levar para uma assistência técnica. Eu apenas tenho um bom cuidado aí com ele, né? Sempre mantendo ele limpo, longe da umidade. E sempre tendo muito cuidado no pós-uso, porque aí assim a gente tem que tomar um cuidado com as baterias, a gente tem que ter um cuidado com a limpeza. E assim, dessa maneira, você pode ter certeza que seu drone vai durar muito tempo. E galera, esse drone ainda é capaz de filmar em 4K 30fps, o que é muito bom, que eu uso sempre nessa configuração para vídeo e 12 megapixels para foto. E uma das coisas que a galera tem mais falado aí, que tem se impressionado muito com o Mavic Mini Pro 3, é o simples fato dele tirar fotos e fazer vídeos na vertical, o que esse drone aqui já faz desde 2016. Tirando esses dois drones, nenhum outro foi capaz de fazer isso. Bom, e tirando dessas imagens, vocês já podem ter uma ideia da qualidade que esse drone tem desde lá de trás, desde 2016, é uma qualidade muito boa. É claro que os drones de hoje em dia já têm uma tecnologia maior, eles têm mais sensores, às vezes mais tempo de duração, são menores, mais compactos, mas esse drone, para mim, continua sendo muito incrível, porque ele foi o primeiro a ser esse tipo de drone dobrável, né? Que você consegue pegar e dobrar ou desdobrar e guardar ele em uma mochila, em um lugar bastante compacto. Isso foi uma mudança enorme, principalmente para mim, porque eu já tive um Phantom 3, esse Phantom aí bem antigo, que era enorme. Eu tinha que utilizar uma mochila só para ele, para levar ele para os lugares, o que era bizarro. Então, às vezes, eu ia para uma trilha, uma praia distante, tinha que levar uma mochila só para ele, uma mala só para ele. Mas, esse daqui foi uma mudança de jogo para mim, que fez uma grande diferença, tanto na minha carreira... E, galera, fazendo algumas das últimas considerações aí, para a gente ver se ainda vale a pena ter um drone desse. Eu acho que a única coisa que você deve olhar, se você for pegar um usado, por exemplo, é a bateria, ou as baterias que vêm com o drone, né? Porque, como eu falei, elas têm um tempo de vida. É sempre bom você dar uma olhadinha nos ciclos das baterias e ver se elas não estão estufadas, como essas daqui, ó. Vou pegar para vocês verem. Ao longo dos anos, eu tive que repor todas as baterias desse meu drone, porque, como vocês podem ver... Ela até está marcada com um X aqui, porque eu não vou mais usar ela, porque ela já estufou bastante. E isso pode gerar um perigo aí, né? Para a gente tanto voar com ele, caso ele, não sei, pode cair por causa da bateria, ou até mesmo a bateria explodir, porque eu já vi casos disso aí. Mas, enfim, eu acho que é isso. É a bateria. E perguntar para o antigo dono aí se ele já teve alguma queda, se o drone já passou por assistência técnica, né? Então, são alguns fatores aí que você deve olhar antes de comprar um drone desse usado, porque eu acho que eles nem vendem mais na loja atualmente. Talvez você encontre ainda no mercado zero bala, mas provavelmente você vai querer um drone desse de segunda mão pelo custo, né? Você vai encontrar ele muito mais barato. Até porque os drones de hoje têm uma tecnologia melhor e talvez estejam ainda mais baratos do que esse drone que foi lançado há um tempão atrás. Mas, então, é isso, galera. Eu ainda pretendo continuar com esse drone até o final do ano. Eu acho que só no ano que vem que eu pretendo trocar ele. ainda vou esperar mais um pouquinho para ver os próximos drones que estão por vir, né? Sempre tem lançamento todo ano. Então, vou esperar mais um pouquinho para a gente ver se ainda vale a pena trocar esse drone. Então, é isso, galera. Essas são as minhas considerações sobre esse drone. É lógico que cabe muito a você aí considerar tudo sobre preço, valor, qualidade. Enfim, espero ter ajudado você aí com todas as suas ideias. E é isso, galera. Muito obrigado aí por assistir esse vídeo. E considere se inscrever e deixa o like aí que vai me ajudar bastante aqui nesse início. Show de bola. É isso. Muito obrigado. Tamo junto. E até a próxima. Olha, eu acho muito engraçado porque a galera que está comprando esse Mini 3 eles estão falando assim ah, caramba, ele faz vídeos na vertical tira fotos na vertical e eu estou assim, cara mas o meu Mavic faz isso há muito tempo. Eu já faço vídeos para o Instagram para o YouTube e TikTok tudo na vertical há muito tempo. E olha que esse drone tem tem uma quilometragem alta aí. mas é isso aproveitando para dar mais uma limpadinha aqui aí, aí lindão esse drone é lindão demais coisa maravilhosa que é isso. E aí